Música Gente, tudo bem? Hoje eu venho com a receita caseira super boa pra vocês que é de como clarear as axilas bem mais rápido do que o normal então assim, essa receita ela é super caseira e é muito fácil, vai dois ingredientes o único problema é que vocês vão ter que achar o vinagre 5% de acidez e tem que ser esse vinagre, que senão não vai funcionar então você procura aí esse vinagre, eu encontrei ele lá em Porto Seguro mas vocês também vão encontrar, se eu encontrei vocês também vão achar e a receita é super fácil de fazer, é muito simples então eu deixei a foto aí do antes e depois pra vocês verem, vou deixar aqui agora também e essa foto eu fiz das minhas axilas que eu provei nelas e eu tinha até feito outras receitas caseiras, também pra tirar manchas de axila eu vou deixar aqui o link e também de outras manchas também do corpo vocês podem usar essa receita também em outras partes do corpo se você quiser claro que você pode usar e se fosse no rosto eu acho melhor evitar porque como o vinagre ele é um pouco ácido pode ser que cause um pouco de alergia, né? por causa da região dos olhos então eu acho melhor você evitar então vamos lá ver como se faz então gente, eu vou usar uma colher de sopa de vinagre 5% de acidez uma cebola, um ralo, você vai precisar pra você ralar a cebola então eu vou começar colocando vinagre dentro de um contenitor que você vai usar pra fazer a receita e a cebola a gente vai ralar ela todinha na parte mais fina do ralo depois que você ralar a cebola, ela vai ficar esse líquido assim então a gente vai pegar tudo esse líquido que ficou com um pouco dessa polpa e vamos coar com um paninho então eu coloco em outro prato pra ficar bem mais fácil coloca o produto e aí a gente vai coar aí depois que você coou, você vai pegar a parte coada e essa parte que tá dentro do pano você não vai utilizar e você coloca junto com o vinagre e com algodão a gente pega pra poder usar nas axilas e deixa alguns minutinhos, uns 10 minutos ou 15 então eu coloco assim com algodão passo nas axilas e deixo um tempinho e depois a gente lava então gente, é isso espero que você tenha gostado é super fácil de fazer, muito simples se você gostou, não se esquece de clicar em gostei que eu vou trazer mais receita caseira e a gente se vê no próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí